Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Ex Máquina número 4, Marcha a Guerra, certo? Publicação essa aqui, minha reta, é a editora Panini, de maio de 2010, com 148 páginas. Essa aqui foi a primeira publicação da série pela editora Panini, são 10 volumes, atualmente a Panini está republicando a série, que eu republicou já em volumes de luxo, certo? Com várias páginas, mas na época eu comprei a série toda em encadernados pobrinhos e é essa aqui que me basta. Isso aqui, minha gente, tem 148 páginas e além de conter as edições americanas 17 a 20 da revistinha Ex Máquina, ainda temos aqui Ex Máquina Special 1 e 2, certo? Aqui na história título, nós temos o prefeito de Bagdá, certo? Ele vendo o Mitchell Henry em ação, na sua atuação como grande máquina e ficando com medo, né? Com medo que os estadunidenses, o que é que os imperialistas estadunidenses vão fazer com sua pessoa. Enquanto isso, o Henry está preocupado com uma marcha que vai acontecer, certo? Uma marcha em solicitação da paz, certo? Em pedido de paz, não querendo que os Estados Unidos entrem numa guerra, invadam o Iraque. E aí nós temos todo um celeum aí, as forças de manutenção da paz querem que o Rando proíba a passeata e ele simplesmente não quer fazer isso. Só que aí uma coisa óbvia, quando você não proíbe uma coisa na política, quer dizer que você, de certa forma, está apoiando ela. Não tem meio termo na política, não tem ficar em cima do muro, não tem esse negócio de que, ah, eu sou libertalzão demais, certo? Isso aí a gente vai ver ao longo do gibi, nos dois momentos, tanto nesse arco marcha-guerra, inclusive nós temos aqui uma das funcionárias do Rando, a Johnny Moore, né? Aqui em traje sexy, certo? Falando que está entregando o cargo porque ela concorda com a não invasão estadunidense no Iraque, certo? E o Rando, ele se põe numa posição meio que em cima do muro. O que está em cima do muro está apoiando a posição vigente, certo? Só que em meio ao protesto acontece um atentado a gás e aí as coisas começam a piorar, certo? Cara, é muito legal o gibi do Ex Machina, certo? Além de toda a questão política, que eu acho que não é nem o melhor do gibi, certo? Eu particularmente não concordo com o Rando, eu acho tendencioso para um caralho o Brian Kevog botar esse personagem que basta ser aquele cara que permite tudo, que aí todo mundo vai ser, a não ser que você não... É claro que você não pode permitir discurso de ódio, né? Não pode permitir matar outras pessoas, etc. Mas, ah, está tudo liberado, né? Ou seja, eu sou liberalzão demais. Aí nós temos o Rando preocupado se o atentado seria alguma coisa do passado dele. E eu acho muito engraçado, porque também está rolando... Já rola há algum tempo a questão da sexualidade do Mitchell Rando, se ele é ou não gay, né? Porque não temos mesmo ele se relacionar com ninguém, mas aí o gibi também deixa isso em suspenso. Além da política, o que eu acho melhor é toda essa coisa de thriller, essa coisa de investigação, essa coisa de mistério mesmo. É um gibi que mistura história policial com política e mistério de uma forma muito legal. Os diálogos do Brian Kevog sempre muito bem acertados, certo? Não vou falar muito a respeito para não estragar a leitura de possíveis leitores da série, né? Futuros leitores, mas fica aí o registro, certo? Só achei um pouco... não achei o desfecho satisfatório. Eu acho até que dá gancho aí para o futuro, mas parece que o gibi esquece um pouco as coisas. O cara que imitava o Grande Máquina na edição anterior, aqui no prefácio da Panina que diz que ele foi preso. Eu não entendi isso não, hein? Porque o Kremlin é que estava com ele, que é esse antigo amigo do Mitchell Rando. E aqui nós temos um especial, o Ethics Máquina Special 1 e 2, certo? Onde nós não temos a arte do Tony Hanks, nós temos aqui a arte do Chris Spouse, e mostrando um episódio do passado do 100, onde ele vai enfrentar um cara que fala com animais, certo? Esse cara teria ouvido um áudio do Mitchell Rando como Grande Máquina e aí teria adquirido esses poderes. E aí ele vai e quer acabar com a humanidade. Ele fica translocado e quer que o Mitchell Rando, certo? Se junte a ele nessa jornada. Cara, história muito boa, velho. Como eu disse, o lado político nem é a melhor parte do Gibi. É realmente o drama, realmente as situações frenéticas que o Brian Kevog bota na história. E assim como o Tony Hanks, o Chris Spouse também não faz feio, fazendo uma história bem bacana, bem legal, né? E aqui você vê ele controlando cachorrinhos, que eu adoro, cachorrinhos assassinos, canibais que comem gente. Achei bem legal, né? Certo? Muito bom o Gibi, certo? E é isso, né? Em breve mais histórias de ex-máquina até terminar a série que eu tenho completa. Gostou da avaliação? Então faça o favor, se puder e se quiser, de contribuir para a manutenção do canal através do Pix. quadro.a.quadropé.gmail.com Vou deixar na descrição do vídeo. E se vocês concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte-se para notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações.